Uma forma lúdica de melhorar o relacionamento família-escola. Abertas as inscrições para a programação da sexta-mostra de cinema em Ouro Preto. E ainda hoje, Biblioteca Municipal de Ouro Preto recebe doação de mais de 2 mil livros. Olá! A relação família-escola é fundamental para o aprendizado dos alunos. No entanto, muitas vezes, o contato entre pais e professores pode ser problemático. Uma escola em Ouro Preto encontrou uma alternativa lúdica para ensinar e envolver a família com a escola. A espera de uma semana para as aulas com os blocos termina com sorrisos. Com as mãos, as crianças juntam as peças e se preparam para o trabalho em equipe. Cada um tem uma função na sua equipe, entende? Quem é o organizador aqui no mundo? Qual é a sua função? Organizar é para quando o construtor é organizado. E você, qual é a sua função? Qual é a sua função? Qual é a sua função? Qual é a sua função aqui no mundo da lenda? Com os? Com os? E o que você tem que fazer? Construir, pegar as cartas e construir as cartas. Quais as vantagens que esse projeto traz? Do trabalho em grupo, da oportunidade das crianças estarem discutindo. Cada um tem uma função dentro desse grupo e eu preciso exercer essa minha função para que o trabalho coletivo seja um trabalho produtivo, onde a gente realmente atinja um objetivo. Os blocos de montar fazem parte de aulas de robótica. Os alunos discutem com a professora como e por que os objetos construídos se movimentam. Mas se engana quem pensa que é só uma brincadeira. Quando a escola proporciona para os meninos um aprender de fato, de forma significativa, e eles entendem que brincar é uma forma de aprender, porque eu brinco com meu colega, eu escuto meu colega, eu decido junto com ele, eu faço junto com ele. Então isso é o caminho, eu acredito, para uma aprendizagem efetiva. Depois que as crianças têm as aulas na escola, o aprendizado também continua em casa. Em cada família, os pais também assumem o papel de educadores. A escola tem um papel de educar mais conhecimentos e tudo, mas os valores de base vêm da família e dos pais, da convivência com os outros familiares, como a avó, os tios, os primos. A família e a escola têm que se sentir como parceiras. Porque são grandes instituições responsáveis pela formação do indivíduo. Então a criança e o adolescente têm que se sentir protegidos e amparados pela escola e pela família. As aulas no Colégio Arquidiocesano, em Ouro Preto, parecem ter encontrado uma forma lúdica de aproximar os pais do aprendizado dos filhos. Todas as aulas, eles chegam, comentam o que um fez, o que o outro deixou de fazer, o que cada um é dentro da equipe, o que foi feito, quais as peças foram utilizadas. Parece que eu estou sempre dentro da aula, porque eles adoram. Para a pesquisadora do Núcleo Sociedade Família e Escola da UFOP, pais e professores devem esquecer a culpa e assumir responsabilidades. Os pais estão sofrendo hoje em dia de um sentimento de culpa por se dedicar, por dedicar menos tempo do que gerações anteriores, nas quais as mães eram as cuidadoras por excelência das crianças. A escola, por outro lado, também tem, muitas vezes, manda o dever para que os pais estejam juntos e, muitas vezes, os próprios pais fazem os deveres das crianças. Então, é necessário que haja um meio termo nesse contexto para que os pais se responsabilizem, porém, não se sintam os culpados pelas dificuldades de aprendizagem inerentes da criança. Preservar o passado e o presente pensando no futuro. É assim que a programação da sexta edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto valoriza o acervo nacional, que traz este ano o tema Cinema Patrimônio. A mostra acontece de 15 a 20 de junho e a programação inclui filmes, homenagens, sessões cinema-escola, mostrinhas de cinema, seminários, exposições e debates. O evento conta também com oito oficinas, que estão com inscrições abertas até o dia 20 de maio. Toda a programação é oferecida gratuitamente ao público e ocupará quatro espaços na cidade. O Centro de Artes e Convenções da UFOP, a Praça Tiradentes, o Teatro Municipal Casa da Ópera e o Cine Vila Rica. Os interessados em participar da programação podem acessar o site cineop.com.br. Mais informações através do telefone 3282-2366. A boa ação de um ex-professor da UFOP vai ajudar a levar cultura e educação aos usuários da Biblioteca Municipal de Ouro Preto. 90 anos comemorados com um presente para a cidade de Ouro Preto. O ex-professor da Escola de Engenharia da UFOP, o doutor Jair Carvalho, celebrou a data doando mais de 2 mil livros para a Biblioteca Municipal da cidade. A maior parte do acervo doado são livros e revistas da área de geologia. A ideia de ofertar o material veio de toda a família do professor. Apesar de a doação ter sido feita à Biblioteca Municipal, as obras vão contribuir com todo o sistema de bibliotecas de Ouro Preto, atendendo aos moradores da cidade em geral e aos estudantes das escolas municipais. Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, os mais de 2 mil livros doados vão contribuir para aumentar a qualidade da educação e garantir cidadania. Atualmente, a Biblioteca Municipal de Ouro Preto possui cerca de 50 mil livros no acervo. O espaço recebe 7 mil pessoas a cada mês e soma 12 mil usuários cadastrados. A expressiva doação do ex-professor e ex-aluno da UFOP será catalogada e em breve estará disponível para consulta. Se quiser seguir o exemplo do professor Jair Carvalho, também pode doar livros ao sistema de Bibliotecas Municipais de Ouro Preto. Basta entrar em contato com a Biblioteca Municipal pelo telefone 3559-3254. Você pode interagir conosco pelo Orkut, no perfil TVUFOP. No Twitter, acesse o twitter.com.br TVUFOP. Também estamos no Facebook, no perfil Televisão UFOP. No YouTube, pelo youtube.com.br cppalufop. E temos ainda o nosso blog, tvufop.blogspot.com. E no nosso blog, você encontra os links para todos os nossos sites de redes sociais. Acesse, fique informado sobre a nossa programação e registre suas sugestões. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O próprio nome já diz. Eu imagino que é divulgar os acontecimentos públicos. Transmitir para a população, para a comunidade, um serviço de utilidade pública de fato. Se vocês fossem montar a grádea de uma rádio, o que vocês colocariam nessa grádea? Eu colocaria uma série de discussões que eu pudesse achar que fossem interessantes de debater na cidade. Todo tipo de notícia para aquela comunidade. Juventude, violência, sexualidade. Um programa também mais voltado para a área cultural, área de conhecimento. Não colocaria propaganda. Isso também não. Tem que ter um compromisso com o bem-estar da sociedade. E se fosse realmente comunitário, pessoas como eu ou da comunidade deveriam estar abertas para agendar uma hora e falar o que pensam. Você sabe quais são os procedimentos para se montar uma TV comunitária ou uma rádio comunitária? Não, você sabe. Para montar uma rádio ou uma TV, primeiro você precisará de uma habilitação do Ministério das Comunicações. Além disso, deverá obter um CNPJ, um Estatuto Registrado e a relação de associados. Seu funcionamento dependerá de uma licença de autorização. Do contrário, será ilegal, o que é crime. Não tente vender horários de exibição nem veicule propagandas. As rádios e TVs comunitárias não possuem fins lucrativos. Acima de tudo, devem oferecer conteúdo educativo e cultural. Elas são um produto da comunidade e podem tratar de suas festas, seus interesses, suas necessidades e sua cultura.